Socorro, eu tô no mato, sem cachorro, oi eu mato, oi eu morro e ninguém vai me julgar E foda-se se me rasgar a roupa de arroz, tu palco a boca, ainda dou pra tu chupar Pra ver como é sagrado teu veneno, faço do mundo pequeno E Deus permita eu me vingar, e Deus permita me vingar E Deus permita me vingar Toda de estímulo, oi Parece até que sabe Que bonito mesmo é ter estímulo Esportando de cantar, de amor Te ouro aqui Te sinto Te sinto Que você vai virar Tudo do avesso Te sinto Que você vai virar Que você vai virar E também nas escolas dos municípios Porque os estudantes não são somente aqui de Sobral São das escolas E eles têm essa oportunidade de estar levando a visualidade para os seus municípios nas escolas Que é um trabalho bem bacana E uma forma de estar divulgando a visualidade De estar divulgando o trabalho dessas pessoas que contribuíram pra fazer a visualidade Então eu vejo esse evento como um marco muito importante Tanto para a universidade como para o curso de ciências sociais E eu acho que o evento está sempre muito inspirador Principalmente os documentários que a gente faz lá na escola Teve debate Assistiu um documentário Foi muito importante E eles conheceram o evento de visualidade Então lá na escola já tem há dois anos Então para eles foi muito legal E para a gente também O evento está sendo muito bom As palestras ótimas Os documentários são muito bons Principalmente por a gente saber que esses documentários são produzidos por pessoas normais Assim que não tem grandes cineastas Então nós que produzimos e nós temos essa recepção tão boa ficar certa O visualidade, o que a gente está vendo hoje à noite aqui É prova que nós somos acima de tudo fortes, né? Somos acima de tudo valentes, né? O IAB não fez mais do que sua obrigação, né? Que é apoiar a universidade E como é um projeto acima de tudo da Universidade Estadual Vale do Acaraú O IAB não poderia estar de fora, né? Com certeza Saiu dos muros da universidade já há muito tempo, né, professor? Hoje em dia é nível nacional, né? É um projeto grande, um projeto grandioso O professor Osmar disse ano passado que Saiu das barreiras do nacional e está internacional, né? Eu concordo É tanto que a presença de várias pessoas aqui E vários trabalhos fora da nossa nacionalidade Eu parabenizo isso em seu nome Toda a equipe do Labome O curso de ciências sociais Deve se sentir honrado e feliz por ter o privilégio de ter um evento como esse Porque não é só um evento, é um projeto de extensão, né? E revela muito sobre a importância do que é da extensão para uma universidade como a nossa, né? Um evento que tem como foco essas várias linguagens, né? Que dialogam e que transbordam as fronteiras da universidade Através da fotografia, através do vídeo, através da imagem Então eu desejo boas-vindas aos alunos, alunas, aos palestrantes, né? Que querem os honrar com a sua presença, com a sua colaboração, com os seus estudos Acredito que, sobretudo, essas primeiras palestras terão muita interação E sobretudo com a antivista metodológica Para que inicie as pesquisas de campo Eu vou falar, então, inicialmente, sobre a etnografia da duração e coleções etnográficas Que é uma pesquisa que desenvolvemos lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na antropologia E depois eu vou falar mais sobre o método de etnografia de rua Apresentando o projeto deste ano, da pesquisa deste ano A própria história da imagem, do som, no âmbito da antropologia Desde os primeiros tempos até o dia de hoje Desde a invenção da fotografia e do cinema Esses meios sempre fizeram parte do encontro em as metodórias Com as chamadas comunidades tradicionais Quando eu recebi esse convite do Nilson, que sempre muito me honra Quanto mais interior, quanto mais, digamos, vinculado a um projeto de ensino O que mais me interessa E talvez porque eu tenho me dedicado a vida inteira a isso Mais do que produzir filmes ou produzir fotografias Meu projeto é um projeto de expansão da antropologia visual E o visualidades me surpreende enormemente No sentido de ter uma força nacional De circulação nacional de uma produção em fotografia, em vídeos De ter um núcleo, olhe só Do tema da memória Que me interessa Memória na cidade Que aproxima O tema da memória A questão da cidade de Sobral Portanto, já está chegando aí ao habitante E na sua narrativa Que também me interessa E chegando aqui Um evento enorme Um evento complexo Com várias etapas De formação De circulação de saberes De conhecimento Enfim De reconhecimento De novos pesquisadores Com exposição fotográfica Com exibição de filmes E uma universidade estadual O que é mais surpreendente Porque no Rio Grande do Sul Pelo menos A universidade estadual Nunca teve um apoio efetivo Em termos de institucional E aqui temos então Uma universidade estadual Uma cidade do interior Sobral Com uma equipe super nova Super interessada O que dá um certo fôlego Né? Num ano de 2017 Onde a cada dia Que a gente acorda A gente escuta A lista do pacote De maldades do dia Eu achei maravilhoso Eu achei tudo fantástico Eu não conhecia Sobral É uma cidade muito interessante Com estruturas ótimas Assim eu acho A própria universidade Me impressionou muito Porque É difícil você ter uma universidade estaduais Sem verbas federais Com a estrutura que tem aqui também Muito impressionante Eu acho que Já tinha ouvido falar bastante De visualidades Em outras ocasiões Né? Acho que é legal Essa junção De todas as artes Isso é interessante Que é raro também Ver esse tipo de evento Que você junte cinema Fotografia Artes plásticas Eu acho que isso aí É uma coisa muito Mais setorizada Né? Fotografia Só fotografia Cinema Então aqui você junta também Debates sobre as coisas Enfim Então eu acho que Essa pluralidade Essa coisa meio híbrida Que dá a própria imagem Né? Que junta várias Disciplinas Vamos dizer assim Nas ciências humanas Eu acho que é muito interessante E eu vejo aqui Com mais força isso Por isso que eu acho Que esse é um evento Bastante assim Oportuno, né? De você poder Principalmente ter Esse tipo de Interlocução Eu acho que Essa abertura Que é fundamental Porque outros encontros Sempre são muito específicos Né? Para discutir Né? Coisas muito tópicas Eu acho que essa abertura Te dá essa dimensão mais De troca realmente De discussões Música Vem me sento a lavadeira Força em trouxa Na cabeça Na cabeça Uma certeza De ter fé no coração Oh, Gustavo A limpeza Da sua arte Faz destreza Na falta Não se faz presa Não tem sentido Falta Como a tensão Amém.